Essa é apenas uma pequena parte dos equipamentos usados pelas brigadas de combate a incêndios no Piauí, que embora só atuem em áreas protegidas pela União, como assentamentos do INCRE e reservas florestais, foram recrutadas para atender as diversas emergências registradas nos municípios. Desde 2008 o estado do Piauí tem sancionado seu decreto de constituição do seu comitê que previne as queimadas e controla os incêndios florestais. Então cada ente federativo de competência atua na sua corresponsabilidade e está atuando nessa problemática de propagação dos incêndios. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas, o Piauí registrou de 1º de janeiro a 20 de outubro deste ano 6.310 focos de incêndios. Em 2015, no mesmo período, foram 12.575. Embora haja uma redução do número de registros este ano, as queimadas e incêndios tiveram uma repercussão bem maior. Quando atinge os grandes centros populacionais, como Picos, como Teresina, tem uma grande repercussão. Lembrando que no ano passado o número absoluto disso foi muito maior, principalmente nas pequenas aglomerações no sul do estado. Para o coordenador do Previfogo, o Comitê de Prevenção deve se manter vigilante para manter as ações. E olha, um homem de 72 anos, conhecido como Manuel José de Oliveira, o Manel Doutor, morreu queimado ao combater um incêndio em sua propriedade rural, na cidade de Jacobina do Piauí. A vítima que você está vendo aí é tio do prefeito eleito no último pleito da cidade, Gederlândio Rodrigues, o GD. De acordo com a Polícia Militar, o fato aconteceu por volta do meio-dia. O aposentado havia aproveitado o tempo seco para fazer a limpeza do terreno e o fogo se descontrolou. Ele chegou a sair e voltou com a ajuda de outras pessoas que tentaram apagar, mas ele, no meio de toda a confusão, acabou sendo queimado. Chegou a ser encaminhado às pressas para o Hospital de Paulistana, mas não resistiu e acabou vindo a falecer. A gente volta a repetir do risco que se tem ao fazer uma queimada, provocar incêndios, principalmente nessa época do ano. Não faça isso se você pretende ainda, não faça isso porque a situação está realmente muito grave.